Olá, nós vamos estar aqui iniciando esse chapeuzinho para a boneca Barbie, né? Vou estar fazendo aí com vocês, aqui é ponto alto, mais ponto alto, aí a nossa carreira, nós fizemos a carreira de ponto X, carreira de ponto baixo e duas carreiras de ponto alto aqui. Então, vou estar começando ele aqui com vocês, vou fazer ele com a linha de algodão. Vou começar aqui fazendo aqui uma laçadinha. Pronto, vou fazer aqui cinco correntinhas. Três, quatro, cinco. Aí, vou fechar aqui na nossa primeira correntinha, um ponto baixo, vou fazer aqui uma, duas, três correntinhas. E eu vou colocar aqui dentro, contando com a correntinha, vou ficar aqui com 18 pontos altos aqui. E eu vou fazer aqui, deixar aqui em cima o meu primeiro ponto alto, e vou fazer aqui três correntinhas. Vou voltar aqui nesse mesmo ponto e fazer mais um ponto alto. Porque eu vou fazer dois pontos altos dentro de cada ponto alto desse aqui. E aí, agora, eu vou ficar aqui com o dobro dos pontos. Tenho 18 na primeira. E aqui, agora, vou fazer dois pontos altos dentro de cada ponto alto desse aqui. E aí, agora, eu vou fazer dois pontos altos dentro de cada ponto alto desse aqui. Vou fazer aqui, fazer aqui um ponto X. Vou vir aqui pra frente aqui, vou pular um ponto. Vou vir aqui fazer um ponto alto. Vou voltar aqui nesse ponto que eu pulei. E vou fazer aqui outro ponto. Aí, vai formando meus pontos X. Vou pular um, vou vir aqui no próximo. E vou fazer um ponto alto. E vou fazer um ponto alto. Vou voltar aqui nesse de traço que eu pulei. E fazer um ponto X. Assim, eu vou fazendo meus pontos X. Eu volto a redonda dele toda. Aqui, eu venho cá. Faço aqui um ponto, sempre pulo um. E volto naquele que eu pulei. Pra poder formar o meu ponto X. Volto aqui e faço nesse. E venho aqui, faço nesse. Volto aqui e faço nesse. E finalizo aqui em cima, aqui. Baixíssimo. Correntinha. Venho aqui e faço um ponto baixo. Ponto baixo em volta dele toda. Aqui, vou fazendo ponto baixo. Vou fazer duas carreiras de ponto baixo. Somente ponto baixo. e faço um ponto baixo em cima de ponto baixo. Aqui, vou fazer duas carreiras de ponto baixo. Iniciando, fechei com um ponto baixíssimo. Fiz uma correntinha e estou iniciando novamente a nossa carreira de ponto baixo. E... Fechei com um ponto baixíssimo. Aqui, agora, vou fazer três correntinhas. E vou fazer aqui, um ponto alto nesse mesmo lugar. Aqui, eu vou fazer um ponto alto. Mais um ponto alto no mesmo lugar. Aqui, eu vou fazer aqui, mais um ponto alto. Mais outro no mesmo lugar. Vou fazer dois pontos altos em cima de cada ponto baixo desse aqui. Fazendo ele assim. Até chegar no final. Pronto. Aqui, eu vim descendo até no final. Fechei aqui com um ponto baixíssimo. Aqui, agora, eu vou arrematar. Vou passar por dentro aqui. Vou passar um pinguinho de cola. E está pronto o nosso chapéu. Eu fiz ele com uma aba menos do que esse que eu mostrei no início do vídeo. Mas, se você quiser fazer mais uma aqui, você pode estar fazendo. É só fazer ponto alto em cima de ponto alto. Que vai dar certinho. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais o nosso passo a passo de hoje. Gratidão, gratidão a todos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo.